Porque maquiagem é assim, você vai receber uma visita, você faz em casa, um sábado, um domingo, um dia de folga, onde você simplesmente quer sumir um pouco com essa cara de preguiça, então você faz um tipo de make super naturela, good morning sunshine, eu acordo linda e está tudo bem. Agora tem eventos que já precisam de uma make mais elaborada, tem outros que precisam já de um capricho a mais na pele, e assim eu preparei uma matéria de 10 maquiagens que vão ajudar a te salvar, e dependendo do que você for fazer, o local, aí você vai carregar mais um pouquinho ou não.